A pesquisa IPEC divulgada ontem, que mostra o ex-presidente Lula liderando o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 em dois cenários diferentes, com mais de 20 pontos percentuais de vantagem para o presidente Bolsonaro. No primeiro cenário, em que foram considerados apenas cinco candidatos, Lula aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 23%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o petista poderia chegar a 50% ali no limite para ser eleito em primeiro turno. Já Bolsonaro ficaria com no máximo 25% pela margem de erro. O levantamento do mesmo instituto, feito há alguns meses, entre os dias 17 e 21 de junho, nas mesmas condições de entrevistado, cenário e cidades, tinha Lula com 49% das intenções de voto no primeiro turno contra 23% de Bolsonaro. Ou seja, os dois mantiveram ali, se mantiveram dentro da margem de erro. E aqui a nossa pergunta, Josias, para o nosso público no chat do UOL, é se uma terceira via ainda vai ganhar força, mudar o cenário Lula-Bolsonaro para 2022. Por enquanto, a maioria acha que não, e eu quero ouvir tua análise também, sobre esses números, né? Parece que o ex-presidente Lula amplia pouco a pouco a vantagem, ou pelo menos mantém ali essa boa colocação à frente de Bolsonaro. E uma terceira via ainda não se apresenta, Josias. Essa nova pesquisa, com pequenas diferenças, ela confirma um cenário que foi esboçado numa pesquisa divulgada há dias atrás pelo Datafolha. O aspecto mais notável dessas pesquisas que estão saindo agora não é a vivacidade, a fortaleza representada pelos números atribuídos ao Lula, não é também a debilidade crescente do presidente Bolsonaro. O mais surpreendente nesse cenário é a dificuldade dos adversários desses dois personagens de se apresentarem como alternativas. O que nós convencionamos chamar de terceira via, ela virou uma grande interrogação. E você não sabe, há hoje um espaço, tem um espaço para ser percorrido por um personagem que se apresente como um intermediário desses dois, mas, se posso me referir assim, dois extremos, o Lula, que é já um personagem muito conhecido, e o Bolsonaro, que se apresentou como novidade em 2018, mas está se revelando cada vez mais um estelionato. Então, tem um caminho a ser percorrido. Eu acho que mais relevante do que os números da pesquisa de intenção de votos, a essa altura, tanto quando a eleição ainda é um ponto distante na folhinha, mais relevante do que isso é notar os dados que compõem a conjuntura. Então, por exemplo, o presidente Bolsonaro, no discurso que fez no início da semana na ONU, ele apresentou ali um país, um Brasil alternativo. Nesse país descrito pelo presidente na tribuna da ONU, não há corrupção nos últimos dois anos e oito meses. Então, a semana começou sob os efeitos desse pronunciamento do Bolsonaro, em que ele descreveu ali esse Brasil alternativo comandado por ele. O problema é que o Datafolha informa, dados divulgados agora pela Folha, que nesse país paralelo do presidente, há uma realidade que não desaparece porque o Bolsonaro a ignora. Então, você tem 61% dos brasileiros avaliando que a corrupção não só existe, como tende a aumentar. Então, os dados colecionados pelo Datafolha revelam que a maioria não deixa de enxergar a realidade que o presidente diz não existir. Então, essa realidade, ela se insinua ali pela fresta aberta, pelas rachadinhas da família presidencial. É impossível não ver também as traficâncias envolvidas em casos como esse, que nós comentávamos há pouco, da vacina Covaxin. É impossível não ver a fuga do Ricardo Salles, que saiu pela porta dos fundos do Ministério do Meio Ambiente, depois foram descobertas as suas relações com madeireiros pilhados no maior caso de apreensão de madeira ilegal da história. Não dá para ignorar que o Bolsonaro se casou com o Centrão. Hoje, a Casa Civil da Presidência é comandada pelo Ciro Nogueira, que é um cacique do PP, que frequentava nos governos do PT o topo do ranking de saqueadores da Petrobras. Com o apoio do Planalto, se elegeu um réu para presidir a Câmara, o Arthur Lira. Hoje, respondem pela liderança do governo no Congresso, dois réus, Ricardo Barros na Câmara, Fernando Bizerra no Senado. Então, nesse cenário apodrecido, os dados apresentados pelo Datafolha servem para apresentar o Bolsonaro das Nações Unidas a si mesmo. Então, aquele velho deputado encrenqueiro do baixo clero, que se apresentou ao eleitorado em 2018 como uma fulgurante novidade, ele chega às portas de 2022 como um estelionato eleitoral. Então, se abre um caminho para a construção de uma alternativa, que vem a ser esta terceira via. E o Bolsonaro e o Lula têm um calcanhar de vidro, na medida em que os dois têm rejeição muito alta. Então, há um espaço para a construção de um candidato alternativo. Só que esse candidato hoje é uma interrogação. Os partidos que integram essa terceira via não conseguem se entender e não conseguem apresentar essa alternativa. Então, é cedo para dizer, mas hoje eu diria que a principal novidade não é o fortalecimento do Lula nem o enfraquecimento do Bolsonaro. É a incapacidade dessa chamada terceira via de se apresentar como uma alternativa real. Pois é, aqui a nossa enquete está marcando 61% acham que não há espaço para uma terceira via e 39% acham que sim. Você segue aqui participando com a gente.